Assunto nem questiona o se deputada Fretilin Lídia Norberta durante a discussão do Orçamento Geral do Estado de Tinegrin, Rua Ruanulo e a fase de generalidade da Loro Antolunian. Deputada da oposição nem afirma que a apresentação do Orçamento de Tinegrin, Rua Ruanulo, o governo continua a colocar o orçamento da tua estrutura no área prioritária de Sira. da Rola Mina, da Fundo Contrapartida, Rola Roo, Merenda Escolar, no Compra-medicamentos e da Sura, a moto de 299 milhões e então se é realar esto, 373 milhões. A minha cara com sua informação que lhe ama, Senhora Ministra, Rússia 373 milhões, de bem-me quita-bot, não que explica, alocações botlios e bem-me-me-me-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-n-e-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a. multifunção é 2 milhões e tal. E a presidência do Conselho de Ministros, o senhor primeiro-ministro, é 2 milhões e tal. E a dotação do governo é 8 milhões. E a sala de câmara, não me diz, rola rua, barco de patrulha, não me diz, não me diz, não me diz, não me diz, não me diz. A tampa questão, ministra de Finanças Interina Sala Lobo Britas, receita colocação em estrutura do orçamento, baseia mais para a necessidade que o governo precisa rolau e retina em rio a rua nulo. A minha área ainda não é a sala de câmara, a ideia é padrão, mas tem que ter a alocação. Mas eu explico até que se a patrulha, a rotina, a rotina, se forma a contrapartida, então não é difícil, o capital de desenvolvimento, o capital menor também, a regras de aprovisionamento aplica e tem que lhe o sistema de edição. Entretanto, o orçamento zero do estado batido em rio a rua nulo, a moto que bilhão e da ponto atos nem nem nulo recém ou alo, e bem composto o salário vencimento milhão atos rua tolo recém lima recém, bem serviço milhão atos lima ou alo nulo recém rua recém, transferências públicas milhão atos tolo nulo recém se ali, no capital menor milhão tolo recém e da recém, inclui capital desenvolvimento milhão atos rato alo nulo recém ou alo recém Fátima Pereira Ferdi Soares GEMEN e da recém, e da recém, e da recém, e da recém,